Olá, sejam bem-vindos. Muito se tem falado sobre o aumento da família Carreira. O mesmo é dizer sobre a possibilidade de Tony Carreira ser novamente avô. Apesar do título da notícia do website da Flash, Laura, aumento da família, não foi isso que aconteceu. Embora não haja detalhes, tudo indica que a bebê em questão seja filha de algum familiar de Laura. Por isso, vamos então ler na íntegra a pequena notícia que hoje deu à estampa, como dissemos no website da Flash, cujo link deixamos em baixo Passo então a citar A família de Laura Figueiredo acaba de aumentar. Bem-vinda, Maite, escreveu a companheira de Miquel Carreira na legenda de uma fotografia que partilhou. Na imagem é possível ver-se o pé de um bebê, mas Laura Figueiredo acabou por não rolar mais detalhes acerca do parentesco. Chegou mais uma Figueiradinha à família. Bem-vinda, Maite, amamos-te, declarou a companheira de Miquel Carreira. Veja a imagem partilhada por Laura Figueiredo. E se gostaram do conteúdo, já sabem, partilhem e comentem. Obrigada por assistir.